Oi, pessoal! Hoje em dia a gente vai olhar aqui o que a gente tem de surpresa no ninho das nossas calopsitas. Vamos ver aqui. Olha! Nasceram dois bebês. Olha que gracinha. Olha. Esse outro aqui parece que nasceu hoje, olha. Tá menorzinho. Parece que vão ser cara branca esses aqui, hein? Tem mais um ovinho aqui. Piando dentro do ovo, ó, que vai nascer hoje. Vamos ver os outros. Vamos ver o que tem mais pra gente aí. Olha. Mais um ovinho aqui. Ó. Esse aqui eu não vou mexer, não. Quatro ovos. Vamos ver esse aqui. Vamos ver esse aqui. Mais três ovos, ó. Que beleza, hein? Esse é o nosso viveiro de calopsita cara branca e albino. Vamos ver esse aqui. Nossa! Olha lá, pessoal. Desse aqui eu nem sabia também. Olha só o tamanho das nossas criancinhas. Que gracinha. Deixa eu ver o filhotinho aí, meu amor. Deixa eu ver o que é que você tem, amor. Nossa, mãe. Olha aqui, gente. E tem de criança aqui que eu não tava nem sabendo, olha. Quatro por enquanto, hein? Tem mais... Tem mais aqui pra nascer ainda. Muito bom. Agora... O último ninho aqui. Vamos ver. Nossa, gente. Esse ninho tá pesado. Esse ninho tá muito pesado. Meu Deus. Gente, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha aqui. Cinco albinas. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Que surpresa boa. Então, pessoal. Hoje é dia. Pelo tamanho que tá essas aqui. A gente vai tirar já do ninho pra poder amassar. Esse tamanho aqui é o tamanho ideal. Ó. Vou colocar aqui. Pra vocês acompanharem aqui, ó. Eu separo uma... Uma caixa... Pode ser de plástico ou de papelão. O ideal é que seja de plástico. Pra facilitar na hora da limpeza. Coloca serragem branca. Tem que ser serragem branca, viu, pessoal? Porque a outra é tóxica. Pras calopsitas. E esse aqui, ó. É o tamanho ideal pra você tirar a calopsita do ninho. Pra começar a amassar. As outras estão até maiores ali um pouco. A gente vai começar a atirar. Olha aqui. Que coisa mais linda que elas estão, ó. Olha aí. Olha aqui. Todas saudáveis, ó. Estão lindas mesmo, ó. Olha. Olha os olhinhos. Todos os olhinhos vermelhos. Olha aí. Agora... Fiquei feliz, ó. De uma só minhada, tirar cinco calopsitas albinas. É tudo de bom, viu? Eu vou começar a amassar elas, pessoal. E vocês... Vão acompanhar aí no nosso canal. Eu vou postar o dia a dia delas aqui. Pra vocês verem como que elas vão ficar super mansas. Muito obrigada a todos. E acompanha a gente aí no nosso canal, beleza? Tchau, tchau.